Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos para conversar e a gente agradece sempre a audiência que você dá ao Diálogo Aberto e à TV Nazaré. Nós estamos em pleno Sírio de Nazaré, no próximo domingo acontece a grande procissão. Isso, depois de todo um trabalho de evangelização durante esse período, durante as onze procissões, nós vamos viver momentos de fé, momentos de devoção, onde a Igreja de Belém vive o seu momento maior durante o ano, justamente porque aglomera um grande número de pessoas. São milhões de pessoas que participam dessa grande festa de fé e de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Hoje nós temos a alegria de termos aqui entre nós Dom Alberto Taveira Corrêa, nosso assibispo, que justamente vai falar sobre o Sírio de Nazaré e a Igreja de Belém. Dom Alberto, bem-vindo, uma grande alegria tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é muito bom estar com você, Eduardo, e com todos aqueles que nos acompanham de suas casas. Eu fico muito feliz justamente hoje, quando a gente se prepara para a apresentação do manto de Nossa Senhora de Nazaré e amanhã se desencadeia todo esse final de semana, riquíssimo de eventos para todos nós e você de casa participa conosco. O senhor sempre usa a expressão, ninguém resiste ao Sírio. Como é que tem sido essa experiência do Sírio para o senhor e como nós, como cristãos aqui da Igreja de Belém, devemos viver bem esse momento? Eu repito essa expressão porque é uma convicção para mim. Eu não encontro uma porta que se feche para o Sírio. Não encontro uma pessoa que não abra o seu coração para o evento do Sírio de Nazaré. E acho que é impossível separar ser paraense, ser de Belém, do Sírio de Nazaré. Inclusive tem um outro aspecto muito importante. Não dá para ser paraense sem querer espalhar aquilo que nós temos no Sírio de Nazaré. Onde você encontrar um paraense, ele fala, a primeira coisa ele fala do Sírio. E eu estou convicto de que realmente ninguém resiste ao Sírio e desejo que cada vez mais seja assim. O que o senhor acha que o Sírio nos ensina? Ensina a cada pessoa, ensina a vida da igreja aqui em Belém? O Sírio faz parte da pedagogia de Nossa Senhora. Maria é pedagoga porque ela é sede da sabedoria, ela é mãe de família, ela ensina sem muitas palavras. O Sírio mostra a devoção à Nossa Senhora. O Sírio evangeliza fazendo as pessoas estarem juntas, fazendo as pessoas se colocarem em oração, fazendo as pessoas solidárias, próximas umas das outras, fazendo as famílias se encontrarem, acolhendo gente que vem de fora. Então o Sírio é evangelizador por aquilo que ele realiza. Sem muitas palavras, muitos gestos e portanto muito de Nossa Senhora, muito da Virgem de Nazaré. O tema desse ano é o Pai por Cristo no Espírito Santo, com Maria e do jeito de Maria. Uma verdadeira síntese, quer dizer, uma caminhada de vida do cristão. Queria que o senhor explicasse melhor essa... E como a gente pode viver, como o cristão, como as pessoas estão se preparando para o Sírio desse dia, viver bem essa realidade? Nós despertamos dizendo em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Muitas vezes durante o dia, nós dizemos em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Dizemos glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo. Dizemos na Santa Missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória na unidade do Espírito Santo. Então tudo em nossa vida aponta para a Santíssima Trindade. Amanhã estaremos na abertura do Ano da Fé. E o Papa disse que proclamou o Ano da Fé para ajudar-nos a sentir a alegria da fé que professamos. A nossa fé é em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para escolher esse tema do Ano da Fé, eu me perguntei, qual é o lugar de Nossa Senhora? Qual é o lugar ocupado por Maria neste plano da salvação? O Conselho Vaticano II, na Numeum Gentium, explicou que Nossa Senhora é colaboradora do Redentor, participa do mistério do Cristo. Não substitui Jesus, mas está junto dele com uma pessoa que foi gratuitamente escolhida. E, como diz a oração da igreja, preparada em vista dos méritos de Cristo, preparada e imaculada à Conceição para participar desse mistério de Cristo. Aí nasceu essa formulação. A vida cristã é ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, na força do Espírito, com Maria, e vem a última palavra que nós acrescentamos, do jeito de Maria. Porque o sírio deste ano, ele teve a sua preparação numa reflexão sobre os mandamentos. Nossa Senhora toda revestida da palavra de Deus, é aquela que viveu mais a vontade de Deus, que cumpriu mais os mandamentos. Portanto, nós fazemos este caminho de sírio, as peregrinações, as romarias, fazemos esta vivência do sírio, olhando para Nossa Senhora e pensando assim, Ah, existe alguém parecido conosco que viveu plenamente a palavra de Deus. Queremos imitá-la e tê-la como intercessora, como companheira, como ela é companheira da obra do Redentor. Muito bonita essa expressão, realmente. Agora, o senhor falou aí do ano da fé. É muito feliz essa coincidência do sírio e de Nazaré com o ano da fé. Eu queria que o senhor falasse assim, qual a importância para a vida da igreja, a vida do cristão, um ano dedicado à fé? E como a igreja de Belém também vai participar dessa realidade? Nós temos amanhã o cinquentenário da abertura do Conselho Vaticano II. Amanhã se completam 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. Começa o sírio de Nazaré. É muita coincidência que eu vou chamar, não de coincidência, mas de providência. É muita coisa junta ajudando-nos a dar um salto na nossa vivência da fé. Nós estamos dentro de um projeto de evangelização que se propôs a cada ano tomar uma parte do Catecismo da Igreja Católica. O credo, os sacramentos, este ano os mandamentos, no próximo ano a oração. Estamos caminhando para o ano 2016, Congresso Eucarístico Nacional, 17º Congresso Eucarístico Nacional, 400 anos da cidade de Belém, 400 anos do início da evangelização. Todas essas coisas providencialmente, elas se ajuntam para levar-nos a viver com maior fidelidade a fé que professamos, testemunhá-la, anunciá-la aos outros, ajudar muitas pessoas também a se agregarem ao próprio mistério de Cristo. É evangelização em andamento. Nós somos privilegiados. Não podemos desperdiçar esta graça que Deus nos oferece. Outro grande evento que está acontecendo justamente durante este mês em Roma é o sínodo sobre a nova evangelização. Quer dizer, são coisas muito interligadas, muito bacana. Então, eu queria que o senhor dissesse também a oportunidade que se tem durante o sírio, durante as peregrinações que acontecem, desse trabalho de evangelização e essa nova evangelização que a igreja pede. No documento de Aparecida, e eu tive o privilégio de estar ali na conferência de Aparecida, Aparecida, nós colocamos que a piedade popular é um meio expressivo, significativo de evangelização. Você evangeliza com uma procissão, com uma peregrinação, com as romarias, com as visitas às casas, você está evangelizando. Imagine, nós temos 90 mil livros de peregrinação impressos e espalhados. Nós atingimos, de agosto até aqui, em torno de 110 mil famílias que foram visitadas. Expressão de nova evangelização. 4.800 imagens de Nossa Senhora de Nazaré foram colocadas à disposição para girarem pelas famílias e percorrendo as casas e contribuindo nesta evangelização. Isto é nova evangelização. A igreja de Belém tem este meio privilegiado. Estou chegando à sua casa com um método de nova evangelização, que é um meio de comunicação. Então, nós temos a graça de participar deste processo de nova evangelização. Começaremos as missões e tenho a certeza de que essas missões, como a Igreja do Brasil já experimenta e faz parte da chamada missão continental, que é fruto da conferência de Aparecida, nós começaremos a partir do mês de janeiro com o envio dos missionários. O Papa, no último domingo, na abertura do sínodo, disse, repetindo Paulo VI e depois João Paulo II, dizendo, a razão de ser da igreja é evangelizar. Então, nós hoje estamos neste processo de nova evangelização e somos chamados a aproveitar todas essas oportunidades, todas essas graças que providencialmente nos são oferecidas durante este período. O que é interessante, quer dizer, o cume é o sírio de Nazaré, mas esse trabalho de evangelização se prolonga durante todo o ano, quer dizer, é uma catequese contínua, que transforma também o cidadão, transforma cada pessoa. Certo. Esta é uma característica importante do sírio. O sírio nos envolve o ano inteirinho. Não só a diretoria do sírio, mas ele nos envolve o ano inteiro. termina o sírio deste ano, eu já começo a pensar, já estou refletindo sobre o tema do sírio do ano que vem, devo trabalhar para elaborá-lo dentro dessa perspectiva do ano da fé. Quando chega no mês de maio, nós entregamos o cartaz, anunciamos o tema do sírio, e daí começamos a preparar todas as peças de realização do sírio. Então, toma conta de todo o nosso ano, porque é um filão, é como um filão para descobrir realmente o ouro, quer dizer, é um ouro que o nosso senhor põe à nossa disposição, que é o sírio, para evangelizar. E não podemos jogá-lo fora. Interessante. O senhor falou aí da devoção mariana, né? Quer dizer, é muito forte a devoção mariana em toda a América Latina, basta pensar no México, basta pensar... E aqui no Brasil, nós estamos falando do sírio de Nazaré, aqui em Belém, no Pará. O senhor até usou uma expressão muito bonita no artigo, que eu sugiro que vai sair a partir de amanhã, está nas bancas do Bós de Nazaré. O senhor usou essa expressão de se Cristo é a estrela que conduz a Deus, Maria é a estrela que leva até Jesus. O senhor poderia nos explicar melhor esta frase? É uma expressão de João Paulo II, no Ângelos, na Epifania, de 2003. E eu descobri essa expressão dele e citei no artigo dessa semana. Nossa Senhora aponta para Cristo. Ela é chamada de estrela da manhã. Quando a gente acorda, tem aquela que a gente chama estrela, uma estrela muito bonita, forte, que na realidade é um planeta, é o planeta Vênus. Mas quando ela está bem forte, brilhando, é sinal de que o sol vai chegar. Ela é a aurora que precede o sol. Então Nossa Senhora anuncia que o sol, que é Jesus Cristo, está chegando. Então Nossa Senhora, ela tem esta força de evangelização impressionante. Eu até quero aproveitar para dizer uma coisa. De vez em quando a gente escuta ou lê nos nossos meios de comunicação, não nos nossos da igreja, mas nos grandes meios, a pessoa fala assim, a fé na Virgem Maria. É bom nós sabermos que a nossa fé é em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora, a ela nós temos devoção, carinho, gratidão, porque Nossa Senhora nos aponta para Jesus. Ela participou de um modo inigualável do mistério de Cristo. Então nós nos aproximamos de Jesus com a fé parecida com aquela que é a fé de Nossa Senhora. Essa é a impostação correta que nós temos. E a devoção à Nossa Senhora é preciosa. O Papa João Paulo II dizia na Redemptoris Mater, ele dizia assim, Nossa Senhora do céu acompanha a peregrinação da fé do povo de Deus até a volta do Senhor. É muito interessante. É muito interessante. Acompanha com a sua intercessão e com o seu exemplo. Muito bonita essa percepção. Quer dizer, essa presença de Maria na vida da igreja, na vida dos... É muito forte, né? É muito... Basta a gente pensar que as pessoas podem estar afastadas da vida da igreja, mas o símbolo, a figura de Nossa Senhora, mesmo aquelas pessoas que não... Basta a gente acompanhar o sírio como o senhor usa a expressão ninguém resiste, ninguém resiste também a essa figura de Maria que nos ensina, que dá o testemunho, essa experiência de testemunho de vida também que ela deu. Deus Jesus... A figura de Nossa Senhora é única no mistério da salvação pela escolha feita por Deus e pela resposta que ela deu em nome da humanidade. E não só os cristãos, na grande mesquita no alto da esplanada do templo em Jerusalém está escrito assim, veja como os muçulmanos entendem as coisas. Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta, Jesus é um grande profeta e Maria é a mãe do profeta Jesus. Porque eles não consideram Jesus como Deus, mas o consideram dando uma grande importância. para dizer isso é os muçulmanos. Todos os lugares de devoção mariana na Terra Santa tem uma mesquita ao lado de homenagem a Nossa Senhora. Interessante. Para dizer o quanto não só os cristãos. Quer dizer, Maria é uma personalidade, vamos dizer assim, que une, que liga, que cria família. Exatamente. Há pouco tempo, uma pastora luterana, ela me dizia, no dia do sírio, nós estamos juntos também com os católicos e ela gosta de estar lá na Vila da Barca quando passa a Romaria Fluvial e ela, com pessoas da sua igreja, também se une a nós nessa homenagem a Nossa Senhora no dia da peregrinação fluvial. Eu agradeço porque há muitos irmãos também de outras igrejas que fiéis à Sagrada Escritura querem muito bem a Nossa Senhora. O sírio de Nazaré é composto de várias manifestações, durante o período tem as onze Romarias, tem as várias características, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho porque realmente é muito, por exemplo, a gente vê a parte fluvial, o sírio fluvial, como tem características que vem os ribeirinhos todos ou então a Romaria Rodoviária que as pessoas participam, vêm, saem de suas casas. Cada um tem uma realidade que mostra também esse relacionamento do fiel, da pessoa, do católico com Nossa Senhora. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essas várias características. Qual é a sua impressão? Porque também o senhor tem um, vamos dizer assim, um certo privilégio porque participa de tudo diretamente e vê a realidade, a transformação, a vivência que cada um, não sei, as expressões que cada um manifesta. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Quando você começou a fazer a pergunta eu pensava e eu participo de todas. É uma graça de Deus porque eu estou presente em todas essas Romarias. Então eu percorro tudo aquilo que significa sírio. Eu encontro, primeiro, muita emoção. Eu até diria, não existe paraense sem emoção, sem coração. as pessoas, até nas entrevistas, os meios de comunicação que existem na sociedade, é infalível fazer uma pergunta. Qual é a sua emoção? Eu acho que no paraense, se as coisas não entrarem pelo coração, não chegam à cabeça. Isso eu estou convencido. É a nossa cultura, é o nosso jeito de ser. nós não somos muito racionalistas, nós somos muito coração, somos muito sentimento. Então eu vejo muita emoção, muito carinho das pessoas. E atrás disso eu percebo uma outra realidade que o sírio põe em relevo. E é muito importante dizer isso. O mistério do sofrimento humano. Eu penso no translado para Aranindeu em Marituba ou na Romaria Rodoviária. A gente passa com a imagem de Nossa Senhora e eu ouço, ouço muito as pessoas porque elas não têm nenhum acanhamento de manifestar em voz alta o seu clamor. E isso me sensibiliza muito. Eu já tenho uma experiência que é do ano inteiro quando eu volto para as paróquias, voltando para casa, eu sempre vou rezando o terço. rezando por todas aquelas pessoas por onde eu passo. Católicos, não católicos, eu brinco assim ateu, atoa, o que for. Todo mundo entra na minha oração. Minha oração do Rosário cada dia é sempre a oração que inclui neste grande abraço da igreja, inclui todas as pessoas. E na Romaria ou nas várias Romarias, nas várias processões, eu sempre estou com o terço na mão e ali eu vou incluindo aquelas pessoas cujo clamor eu escuto. Terceira coisa que para mim é muito importante, eu vejo na preparação das processões, dos vários eventos, como todo mundo, de todas as pastorais, de todos os movimentos, de todas as realidades de igreja, todo mundo se envolve. Aí volta aquela história que ninguém resiste ao sírio. todas as paróquias, todas as pastorais, todo mundo participa do envolvimento que o sírio traz. Eu, no sábado passado, celebrei a missa na Igreja do Coração de Jesus no Distrito Industrial e a região Menino Deus tinha feito a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré por todas as paróquias. O padre Sadek, o vigário episcopal, me dizia, Adalberto, foi um retiro, e os sacerdotes passavam, o padre Acácio, por exemplo, ele passou em todos os lugares onde a imagem chegava, ele se assentava no confessionário. O tempo todo ele passou confessando. Ele e outros sacerdotes, por exemplo, encontrei o padre Acácio, o padre Filipe Sadesiano confessando lá no Distrito Industrial. É uma preciosidade, né? Um consagrado Sadesiano, interessante, o José, ele me dizia, eu acompanhei tudo e posso testemunhar que foi uma missão. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Tá bom, muito obrigado. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o diálogo aberto. Uma grande alegria aqui, você que está se preparando para o sírio, que já está vivenciando essa realidade do sírio, nós temos aqui entre nós Dom Alberto Taveira que vocês podem imaginar num corre-corre desses dias, dedicou essa hora aqui para estar com a gente. Por isso que a gente fica muito feliz, é uma grande alegria. O senhor estava falando justamente dessas características, desses contatos que tem com a população, com o povo mais simples, que expressa a dor, que expressa a alegria, que expressa a... Nessa experiência que o senhor tem vivido, o que é que tem chamado mais atenção nesse contato também com essas pessoas? O que me chama atenção é que o sírio é uma oportunidade de conversão, de transformação de vida para muitíssimas pessoas. Se alguém nos olha de fora, isso está melhorando, mas a grande imprensa começa a enxergar algumas coisas além da corda vista como uma espécie de folclore. Nós sabemos que a corda não é nenhum folclore. Ela é uma expressão muito bonita de desejo de contato com aquilo que é sagrado. Mas, o que eu tenho experimentado e os frutos vêm na quinzena do sírio. Nós temos de seis horas da manhã até nove da noite durante a quinzena do sírio confissões. se nós tivermos vinte confessores na Basílica, nós temos o povo confessando. Eu chamo assim o departamento de colheita. Então, tudo no sírio mostra que as pessoas querem ter contato com Deus e aquela que é mãe e mestra, que é Nossa Senhora, ela como que toma pela mão essas pessoas e elas se aproximam de Jesus, seu filho. Então, para mim, o mais importante em todas essas manifestações é a experiência da fé cristã. Essa é a realidade, a meu ver, mais importante e que ela acontece efetivamente no sírio. Quero acrescentar uma outra coisa, o sírio é um evento de solidariedade, de comunhão, de fraternidade. Quando eu me encontrava com os jovens que estarão para a evangelização na corda, eu fiquei impressionado quanta gente quer ajudar os outros, quer ajudar os promesseiros. Quando nós passamos na transnadação e no sírio, é incrível. Não sei de onde sai tanto copo ou garrafinha de água, não sei de onde sai lanche que as pessoas oferecem, sucos, para o povo que está passando no sírio. É uma grande festa, uma grande festa. Eu, uma vez, participei no México, em Oaxaca, numa festa que se chama Gelaguetza. É um nome indígena que significa a festa da partilha. Cada um leva o que tem e todo mundo come dos pratos que são preparados pelos diversos grupos indígenas. Eu acho que o sírio é uma espécie de festa da fraternidade, onde todo mundo participa, todo mundo ajuda, todo mundo oferece o que tem para os outros. É um fenômeno muito importante. Interessante. Uma das manifestações que acontece que o Dom Alberto estava falando é justamente essa evangelização que acontece durante a procissão do sírio, que acontece na corda. Por exemplo, durante a corda ele comentava que muita gente ajuda, mas eu queria saber do Dom Alberto esse trabalho da evangelização, como tem sido os frutos também justamente na corda. eu achei muito bonito, muito expressivo quando o senhor fala que a corda não é somente, não é um aspecto externo, um aspecto exterior, mas um aspecto que faz parte dessa ligação, vamos dizer, quase umbilical com Nossa Senhora. Queria que o senhor comentasse um pouquinho da importância desse trabalho de evangelização da corda e durante toda a caminhada, vamos dizer assim. Prefiro contar a minha experiência com a corda. Eu chego perto de um casal, um casal de namorados e começo a conversar com eles. Naquele empurra, empurra da corda, rapidamente, em poucos minutos eles me disseram que estão se preparando para o casamento e contaram rapidamente o que um estava fazendo, o outro estudando e querendo passar um concurso, não sei o que, para preparar o casamento. Aqueles poucos momentos nos quais eu pude apenas tocar nos dois e impor as mãos sobre a cabeça deles e dizer, estou junto com vocês e contem com a nossa presença, a presença da igreja. Evangelização é boa, nova, é dar a boa notícia. A boa notícia principal que eu tenho que oferecer a todos é que Deus é amor. Proclamar o amor de Deus. Os jovens que evangelizam na corda, eles são presença, eles são carinho, eles conversam com um, conversam com o outro. O resultado é que as pessoas chegam ao final e têm essa impressão de alcançar aquilo que elas desejavam, chegar ao final com a corda e têm a impressão ou a certeza de que algo muda em suas vidas. Então, para mim, a evangelização na corda é feita breves palavras, muitos gestos, muita presença, acompanhar as pessoas. Interessante. Depois, outro trabalho muito bonito, expressivo, significativo desse trabalho de evangelização, de levar a igreja chegar a todos os lares, o senhor falava 110 mil lares. Esse trabalho de peregrinação que a imagem peregrina chega até os lares e forma, a gente nota, eu participei esses dias de uma dessas peregrinações, dessas visitas lá na minha rua e eu vi como cria também esse ambiente de família, cria esse ambiente evangélico, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor comentasse, porque realmente a gente tem visto que tem crescido essa, e não só isso, nas instituições também, nos órgãos públicos, essa presença também é um momento forte de fé, um momento de união, um momento de família, né, Dom Alberto? 110 mil famílias que abrem as suas portas, palavra de Deus anunciada, oração, conteúdo a respeito dos mandamentos, é uma movimentação fabulosa, ano passado fizemos 161 pequenos sírios nas repartições, hospitais, prisões, etc, e este ano chegamos a 200, presença dos bispos, dos sacerdotes, especialmente dos padres barnabitas que acompanham justamente por causa dessa fabulosa presença que eles têm junto da Basílica Santuária de Nazaré e acompanham também todo o trabalho da Guarda de Nazaré, diretoria do sírio e daí por diante, tanta gente envolvida, portanto, é um evento realmente de evangelização muito forte, quantos condomínios existentes em nossa área metropolitana durante o ano tem dificuldade para acolher eventos ligados a estes grupos de igreja, eu não tenho notícia de um condomínio que resista ao sírio, aí você entende que é um refrão que eu uso falando da não resistência ao sírio, porque Maria passa na frente e abre a porta, não tenho dúvida, ela vai à frente e abre a porta, então por isso que na Ladainha nós a chamamos porta do céu. Outro momento também muito expressivo, significa até emocionante, vamos dizer, essa visita que os bispos fazem às casas penais, nós temos acompanhado o que a TV Nazaré transmite as várias reportagens dessas visitas e é um momento realmente de fé, de devoção, de solenidade naquele ambiente, eu queria também como experiência pessoal que o senhor faz que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Nesses dias, na segunda-feira, nós estávamos conversando pela manhã, Dom Teodoro e ele fechou esse ciclo de visitas às casas penais na última segunda-feira. Ele celebrou a Santa Missa na SUZIP, a superintendência do sistema penitenciário e foi com a imagem peregrina para fazer esse momento de oração e ele dizia este é um dos pontos fundamentais que a nossa Arquidiocese faz, a presença nessas casas penais. Eu, na sexta-feira passada, eu estive lá em Benevides, no Centro de Recuperação de Menores, visitei vários deles como também Dom Teodoro. Aí tivemos uma manhã magnífica quando estavam presentes pessoas da pastoral carcerária, pessoas junto com o Paro, com o Padre André, com gente do Centro Mariápolis, uma série de pessoas que ali passaram algumas horas comigo, a diretoria daquele Centro de Recuperação abrindo as portas. Era impressionante verificar como aquilo significava tanto e eu tive a oportunidade de conversar com os adolescentes e coincidia com visitas. Então havia vários familiares, especialmente mães daqueles adolescentes e eu pude conversar com esses familiares. Me diziam da expectativa, da alegria e eu fazia uma reflexão muito breve. Eu sempre começo quando vou a uma penitenciária ou um centro de recuperação, eu sempre começo assim. A maior alegria que eu tenho hoje é que vocês para mim não cometeram qualquer infração. eu não sei o que vocês fizeram. Certamente vocês fizeram alguma coisa, mas não é o meu assunto. Vocês para mim são filhos de Deus e são pessoas humanas dignas porque nada que alguém faça tira a dignidade de filhos de Deus e a dignidade de pessoas. É interessante e eu numa das aliás numa desses centros de triagem onde a situação é tão dolorosa, aquelas mãos que saiam pelas grades e quando eu disse isso num deles era um aplauso único. E aí quando eu passava cumprimentando a cada um apertando a mão e dizendo eu quero ver você fora daqui num dos centros de triagem eu disse o ambiente era tão bom assim de conversa eu disse eu quero ver você não você me roubando você me agredindo eu quero ver você como filho de Deus fora daqui e quando você sair da prisão vá atrás de mim para conversar. Algumas pessoas disseram mas o senhor está correndo riscos? Não, não corro riscos porque eu sou pastor deles também em nome de Jesus. E já fui procurado por pessoas que eu encontrei em outras visitas às penitenciárias portanto é uma das coisas mais importantes é um privilégio porque afinal de contas é uma das obras de misericórdia visitar os presos e aproveito Eduardo para dizer publicamente com a liderança do Diácono Ademir nós temos hoje equipes de pastoral carcerária em todos os centros penais dos cinco municípios de nossa arquidiocese às vezes podemos encontrar certas dificuldades certas resistências da administração de um centro ou outro mas a gente vai cavando procurando todas as formas para estarmos ali presentes respeitando os outros grupos religiosos que também se fazem presença mas cumprindo o nosso dever e ali também não existe grade que possa resistir ao sírio de Nazaré interessante também é outra lição do sírio que mostra essas obras de misericórdia esse amor concreto quer dizer colocar em prática essa evangelização é muito interessante isso porque cada católico cada cristão que está acompanhando também essa experiência também se sente motivado a concretizar também quem puder nesses dias do sírio hoje é quinta-feira nós temos a abertura do ano da fé a apresentação do manto então de hoje até domingo quem puder percorrer a BR-316 e a avenida Almirante Barroso poderá ver um espetáculo de solidariedade as paróquias escolas instituições que preparam o acolhimento para esses romeiros gente que vem a pé que faz até 200 quilômetros a pé para chegar para o sírio se alguém puder visitar a casa de plástico nesses dias o quanto chega de água de medicamentos de alimento para acolher os romeiros para que todos sejam bem acolhidos é um espetáculo de obras de misericórdia durante esses dias é uma espécie de trailer do que devemos fazer o ano inteirinho outro o senhor falou que hoje à noite será o lançamento vamos dizer a comunidade vai conhecer o novo manto e o manto é um símbolo forte também do sírio e do nazaré e sempre traz uma lição traz um trabalho vamos dizer assim de evangelização um trabalho evangelizador o ambiente todo preparado eu gostaria de saber o senhor o que o senhor pode adiantar em relação já a quem está nos assistindo porque aí as pessoas podem ir depois mais tarde acompanhar em relação a mensagem que esse manto traz esse ano o Kleber coordenador da diretoria do sírio ele disse nem sob tortura eu falo não mas eu posso contar a história Carlos Amilcar aproveito para lhe mandar um grande abraço porque você fez uma obra prima né tivemos uma reunião ainda no princípio do ano e a pergunta era essa qual é a inspiração que o bispo tem para o manto eu disse as minhas ideias só posso dizer que tudo está muito ligado ao tema do sírio neste ano ao pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria tivemos uma reunião eu apresentei a ele as minhas ideias depois de algum tempo ele veio me contar o resultado algumas páginas que ele escreveu ele foi pesquisar nos textos do concílio foi andar não sei por que lugares que ele descobriu uma série de coisas me apresentou algumas páginas e hoje na Basílica de Nazaré às 18 horas eu celebrarei a Santa Missa e no final da Santa Missa de abertura do ano da fé todos receberão um livreto que preparamos com a explicação do manto e como tudo aqui vira tradição a partir deste ano o manto será sempre explicado com um folder um livrinho e quando o Carlos Amilcar veio me apresentar o resultado do seu trabalho eu disse a ele isto aqui não é um manto não é a descrição de um manto isto é uma aula de teologia e todos ficarão realmente impressionados acho que demos um salto a preparação do manto nós temos trabalhado nesses anos para que seja sempre e esse salto qualitativo não é só deixando ele vem de muitos anos um salto para que ele seja um elemento evangelizador e todos perceberão efetivamente quando eu vi pronto poucas pessoas viram o manto pronto mas todos ficamos admirados impressionados e todos perceberemos realmente que foi uma obra de arte e uma obra de catequese digamos assim a partir de hoje todos terão essa catequese nas mãos já que estamos nessa abertura do ano da fé é uma primeira peça de catequese que nós oferecemos ao povo de Deus ok a gente vai fazer mais uma pequena pausa isso é importante se você não puder ir logo mais a Basílica Nazaré 18 horas a TV Nazaré vai transmitir toda a celebração e esse momento da apresentação vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida estamos de volta no terceiro bloco agora falando sobre o sírio de Nazaré e com a grande alegria de ter Dom Alberto Taveira nos falando nos explicando esses vários momentos dessas várias etapas do sírio de Nazaré Dom Alberto o senhor falou da corda e nós temos acompanhado também pelos meios de comunicação justamente essa campanha não corte a corda do sírio eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância dessa campanha e como as pessoas podem viver concretizar bem essa campanha durante esses dias principalmente na trasladação e na grande procissão do sírio no ano passado refletindo sobre o sírio eu encontrei uma palavra muito bonita do profeta Oséias Deus dizendo assim que vai envolver-nos com cordas de amor para mim parecia naquele momento assim de inspiração e descobrir porque que Deus permitiu que essa ideia da corda se tornasse tão importante no sírio de Nazaré eu percebi que a corda é expressão do desejo que nós temos de comunhão com aquilo que é sagrado entendi por exemplo que em vários santuários você tem às vezes uma fita que está perto da imagem da devoção e as pessoas beijam aquela fita porque querem ter o contato com aquilo que é sagrado a imagem imagem é uma imagem mas a imagem nos remete a quem essa imagem representa que a Nossa Senhora que está no céu junto do seu filho junto do Pai do Espírito Santo dos santos todos portanto a corda para nós ela é um ícone um símbolo importante deixou de ser só um instrumento como é também para puxar a berlinda para ser um sinal de devoção um sinal de carinho para todos nós também para mim quando iniciamos ano passado esta campanha para não cortar a corda temos até no vídeo aqui a corda isso o nosso objetivo era também ter cuidado para a segurança das pessoas você pensa mais de dois milhões de pessoas que estão aí se acotovelando na corda e alguém com um estilete com um canivete com uma tesoura como isso coloca em risco a vida a segurança a saúde das pessoas né e para mim é muito importante e tivemos essa ideia de começar uma campanha e nosso senhor me inspirou e eu disse eu atravessarei a multidão no meio da corda para chegar lá ao colégio de Santa Catarina então no edifício Manuel Pinto eu saio de perto da berlinda e atravesso os guardas fazem uma verdadeira cunha e se eu pudesse descrever a alegria das pessoas quando eu ia passando essas pessoas que estão na corda mais manifestavam o seu olhar nos seus gestos às vezes no seu aplauso pelo fato do assobício estar passando junto com eles para ir até a frente da processão eu posso dizer que era uma experiência indescritível de alegria e eu agradeço muito ao nosso senhor farei isso outra vez no sírio no próximo domingo e enquanto Deus me der forças eu farei isso então eu quero estar ali na frente e é muito importante que as pessoas ajudem as outras se você perceber que alguém quer acordar acorda você diga olha vamos ter esse carinho vamos ter essa atenção para chegar até o final e muita gente achava ah cortar a corda o sírio chega mais depressa não é verdade nos dois anos que nós trabalhamos nessa direção chegamos meio dia e meia graças a Deus todo mundo teve tempo de fazer a outra parte do sírio que é a família eu quero colocar em relevo isso aqui o almoço na família é parte do sírio o sírio é a procissão com a imagem com a corda o povo todo chegar até ao can ao corte da corda aí perto da basílica ou do colégio de Santa Catarina aqueles que não puderam participar da missa antes tem a missa aí em frente à basílica e depois você dirigir-se à sua casa para ter esse belo almoço de família o almoço do sírio faz parte do sírio bonito então tudo isso para nós é importante é importante também é muito interessante essa questão da corda como bênção quer dizer eu acho talvez um elemento novo que não tinha da corda o assibispo dar uma bênção especial quer dizer as pessoas que levam também aquilo como recordação também tem uma bênção especial certo e levam esse sinal que se torna sagrado porque eu abençoo ali no colégio de Santa Catarina então esse sinal que é levado para casa como um sinal abençoado como eu abençoo qualquer outro objeto para ser o convite à experiência de devoção para todo o povo é também esse sinal que nós quisemos essa bênção que é muito importante esse ano nós teremos também a presença do Núncio Apostólico aqui queria que o senhor destacasse também a importância durante o sírio tem também aqueles 15 dias de caminhada de evangelização de pregação de cada e inclusive vai estar o Núncio Apostólico e outros bispos queria que o senhor comentasse sobre isso o Núncio Apostólico chegou ao Brasil no encerramento da Assembleia dos Bispos eu me encontro com ele eu já o conhecia do tempo que ele trabalhou aqui no Brasil como sacerdote ele me deu um abraço com tanta alegria eu fiquei realmente emocionado e ele me disse eu quero ir ao sírio eu já conheço o sírio eu quero ir ao sírio eu fiquei contentíssimo porque eu não sabia que ele conhecia o sírio eu disse é claro excelência será uma grande alegria alguns meses depois me chama pessoalmente o Núncio e ele disse assim você me convida para o sírio eu disse o senhor não precisa de convite o senhor é sempre bem vindo então o Núncio Apostólico representante do Papa no Brasil ele chegará no sábado e celebrará a Santa Missa no Colégio Gentil Bittencourt que precede a trasnadação celebrará a Santa Missa às 5 horas da manhã na frente da catedral ele não vai acompanhar o sírio como o Dom Theodoro e eu mas ele estará assistindo a passagem do sírio no local adequado então ele estará conosco e é um privilégio o representante do Papa estar conosco Dom Cláudio Hummes cardeal presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia ele celebrará a Santa Missa no dia 14 a abertura da quinzena então no dia do sírio às 18 horas na Basílica celebrará a Santa Missa na segunda e na terça-feira e interessante Dom Cláudio quis começar com o sírio de Nazaré a visita a várias dioceses da nossa região ele estará do dia 14 até o dia 16 aqui conosco 14, 15, 16 do dia 17 para a frente até o dia 26 Dom Cláudio Hummes visitará várias das dioceses do nosso estado do Pará portanto o presidente da Comissão Episcopal da Amazônia começa com o sírio de Nazaré a visita a várias dioceses da nossa região são presentes que Deus nos oferece e o Núcio Apostólico como representante do Papa ele disse eu quero estar no sírio quero participar deste evento e eu vejo por exemplo a mensagem que o Papa nos mandou para o sírio eu fiquei muito bem impressionado é claro todas as palavras do Papa são muito bonitas mas ele se referia aos milhões de pessoas que acorrem a Belém para o sírio de Nazaré era tão simpático e penso que esta informação nós pedimos esta benção mas tenho a certeza de que tem a mão do Núcio Apostólico para dar este detalhe de informação a Santo Padre e nós publicamos no nosso jornal Voz de Nazaré esta benção do Santo Padre interessante outra coisa importante é sírio e os meios de comunicação a arquidiocese Belém tem uma grande vamos dizer assim uma grande riqueza que são os vários meios de comunicação TV, rádio, jornal internet como é que o senhor vê essa ligação também dentro desse momento do sírio da importância dos meios de comunicação como a TV, rádio, jornal e internet desse trabalho de evangelização principalmente nesse período do sírio e de Nazaré imagine Eduardo quando nós apresentamos o cartaz do sírio no mês de maio ainda de oito horas da noite até oito da manhã do dia seguinte tivemos duzentos mil acessos ao nosso portal da Fundação Nazaré de Comunicação normalmente nós temos cerca de 40 mil acessos completou um ano agora o portal o portal pois é temos cerca de 40 mil acessos por semana podemos aumentar muito mais espero que já tenha aumentado porque esses dados não são dados de hoje então temos uma possibilidade de comunicação e no sírio isso se multiplica depois nós divulgaremos esses dados mas no sírio isso se multiplica porque pessoas de outras partes do mundo querem acompanhar o sírio ano passado mesmo pessoas que moram em Roma depois me mandavam um e-mail dizendo acompanhamos o sírio houve um grupo de pessoas que nós nos reunimos para acompanhar o sírio de Nazaré através do nosso portal da Fundação Nazaré de Comunicação mas não só os nossos meios tivemos na segunda-feira a entrevista coletiva a segunda da série de entrevistas coletivas todos os meios de comunicação de Belém estavam presentes e ali pudemos passar-lhes exatamente as informações adequadas também a parte estatística que cabe ao de EES então a presença do Assibispo a presença da diretoria do sírio as informações que pudemos oferecer-lhes e percebemos que existe uma abertura muito grande e a nossa gratidão a grande imprensa que se faz presente e abre o espaço para nós além desse espaço que é nosso da igreja e é claro nós vamos acompanhar e transmitir todos os eventos e tudo muito bem preparado com muita seriedade da parte da Fundação Nazaré de Comunicação até aproveito para dizer às pessoas que nos acompanham você aí que faz parte da família Nazaré você é o nosso patrocinador principal você é responsável pelos nossos meios de comunicação continue ajudando-nos porque você está num processo de evangelização junto conosco inclusive esse ano a TV Canção Nova a TV Aparecida e a Rede Vida vão transmitir em cadeia vão transmitir o sírio quer dizer é o sírio que também se espalha por todo o país e é muito bonito isso porque as redes católicas de televisão elas se unem nesses grandes acontecimentos é muito bonito poder fazer isso e temos a certeza de que estaremos oferecendo nós transmitimos na nossa televisão já a transmissão digital nós oferecemos ao Brasil e ao mundo através da televisão de rádio de internet nosso jornal nós oferecemos o que existe melhor não há nada melhor do que aquilo que vem do próprio Deus talvez um convite que o senhor possa fazer muitas pessoas não podem participar diretamente do sírio por causa da idade por causa de saúde de problema de locomoção mas participam justamente através dos meios de comunicação como viver bem qual a mensagem que o senhor manda para essas pessoas para viver bem acompanhar bem esse sírio de Nazaré quer acompanhar o sírio todinho ligue na televisão rádio na nossa rede Nazaré de comunicação esteja ligado esteja ligado o tempo todo na sua casa nos momentos de transmissão da Santa Missa se você não pode estar converse com seus familiares que todos estejam reunidos ali na sala ou quando acompanham pelo televisor ou pela rádio para acompanharem algo que já é de permissão da Santa Sé durante a quinzena do sírio a possibilidade de lucrar a indulgência plenária e anuncio agora a partir de hoje a abertura do ano da fé e durante todo o ano da fé a indulgência plenária na igreja inteira para as pessoas que participarem dos eventos ligados a este ano da fé não só quem está nas igrejas mas o texto da licença do Santo Padre também quem acompanha pelos meios de comunicação então Alberto talvez nem todo mundo saiba o que é a indulgência plenária se o senhor explicasse certo nós temos quando cometemos o pecado a gente procura a confissão mas nós sabemos que o que eu faço de errado como também o que eu faço de certo atinge o corpo da igreja então a gente fica com uma responsabilidade pelo mal que é praticado a indulgência é o perdão das penas devidas das penas externas devidas por causa da nossa fragilidade do nosso pecado a indulgência plenária é exatamente através de um gesto através da oração a gente receber esse perdão vamos chamar assim das dívidas no corpo de Cristo que ficaram pelos meus pecados como o pastor e bispo Belém está chegando quase ao final qual é a mensagem que o senhor deixa para cada pessoa que está nos acompanhando para todos os católicos da Arquidiocese Belém todos aqueles que vão participar desse grande momento de devoção e de fé para viver bem o sírio de Nazaré de Humberto eu falei da preparação para o sírio pedi a todos os céus para irem às suas paróquias fazer a confissão sacramental participarem da Santa Missa nesses eventos do sírio sempre que possível participe da Santa Missa procure a Sagrada Comunhão esteja unido a nós através da oração nossos meios de comunicação ajudarão muito durante o sírio nós fizemos a publicação de um texto que é esta conversa de família com Nossa Senhora de Nazaré e isto já está impresso será distribuído pelo sírio afora para que você reze conosco pela televisão e pela rádio você poderá rezar conosco esta oração esta conversa que eu preparei com Nossa Senhora acompanhe tudo que está acontecendo e não deixe de fazer do sírio uma festa da sua família o almoço do sírio ele seja um fruto de fraternidade da sua família que quis celebrar conosco este sírio de Nazaré repita o tema do sírio muitas vezes ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria queremos caminhar juntos e é claro na quinzena do sírio uma série de peregrinações de Romarias a Basílica de Nazaré e muita gente vai participar por diversos grupos de pessoas por famílias por paróquias nós teremos esta alegria de continuar a desfrutar as graças que são oferecidas no sírio e acho que posso dizer com muita alegria a todos feliz sírio de Nazaré de 2012 Dom Alberto foi uma grande alegria obrigado pela presença também nós desejamos um feliz sírio para o senhor com muita saúde com muita força para enfrentar toda a maratona desses dias realmente foi uma grande alegria tê-lo aqui entre nós muito obrigado Eduardo Deus abençoe a todos para você que nos acompanhou obrigado pela audiência obrigado por acompanhar a programação da TV Nazaré acompanhe esses dias todas as transmissões durante o sírio e feliz sírio para cada um de vocês até o próximo programa Tchau